Continuam se preparando para essa belíssima música que todos acham, pelo menos eu, Faepe 2, né? Faepe 1, é também. Seu depoimento? Eu acho que... Obrigado. Belíssimo depoimento. É um rique de propriedade... Ainda tá me filmando. Vai logo! Quem quer ver essa cara, não? Não concordo, nem eu. E eu sou a única pessoa do universo que acha a Lia sem barra mais difícil do que a Faepe sem barra. Mas é tudo bem. Lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele! Valendo! Ele está com medinho, ele está abalado, ele está tremendo nas vasos. Legal! Gente, cerveja é tão melhor! Tem aquelas gafas piscando na cara. Ah, para! Vamos lá. Vai, 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 vai. Boa, tá acabando. Bora, bora, bora. Já acabou, vai. Não, não, fica assim, fica assim. Olha que coisa bela. O Grupira tá jogando ponto. Ops. Vamos lá. Vamos lá.